Este é um aviso poderoso, uma mensagem que pode transformar sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. O universo está se preparando para enviar grandes quantidades de dinheiro para você, mas é necessário estar em sintonia com as vibrações certas. Imagine desbloquear a riqueza ilimitada do universo, simplesmente sintonizando suas poderosas vibrações. Não, isso não é um sonho distante, é a realidade de se alinhar com a energia da abundância. Ao ouvir a frequência correta, você pode atrair quantias significativas de dinheiro e oportunidades financeiras diretamente para sua vida. O poder do universo é infinito, e ele está repleto de riqueza ilimitada, esperando que você aproveite. Esta frequência poderosa ajuda você a se alinhar com a energia da abundância, criando um fluxo imediato de dinheiro em sua vida. Ouvir essa frequência transforma sua mentalidade, tornando você mais receptivo à riqueza e prosperidade. Ela elimina crenças limitantes que bloqueiam o fluxo financeiro e abre sua mente para infinitas possibilidades. As vibrações desta frequência atuam para acelerar a manifestação dos seus objetivos financeiros. Imagine ver grandes quantias de dinheiro fluindo para sua vida mais rápido do que você poderia imaginar. Para desbloquear todo esse potencial, comece encontrando um espaço tranquilo onde possa relaxar sem interrupções. Escolha um ambiente que permita absorver totalmente as vibrações poderosas desta frequência. Reproduza a faixa de áudio sintonizada na frequência da abundância. Feche os olhos, respire fundo e deixe os sons envolverem você. Permita-se relaxar e esteja aberto ao fluxo de riqueza que está prestes a chegar. Antes de começar, defina uma intenção clara para a quantidade de dinheiro que deseja atrair. Visualize essa quantia fluindo para sua vida e sinta a alegria e a gratidão de tê-la. As vibrações desta frequência atuam para acelerar a manifestação dos seus objetivos financeiros. Imagine ver grandes quantias de dinheiro fluindo para sua vida mais rápido do que você poderia imaginar. Para desbloquear todo esse potencial, comece encontrando um espaço tranquilo onde possa relaxar sem interrupções. Escolha um ambiente que permita absorver totalmente as vibrações poderosas desta frequência. Reproduza a faixa de áudio sintonizada na frequência da abundância. Feche os olhos, respire fundo e deixe os sons envolverem você. Permita-se relaxar e esteja aberto ao fluxo de riqueza que está prestes a chegar. Antes de começar, defina uma intenção clara para a quantidade de dinheiro que deseja atrair. Visualize essa quantia fluindo para sua vida e sinta a alegria e a gratidão de tê-la. Para maximizar os resultados, incorpore essa prática em sua rotina diária. A consistência ajuda a manter um estado vibracional elevado, mantendo você alinhado com o fluxo constante da abundância. Não são apenas palavras. Muitas pessoas experimentaram transformações financeiras notáveis ao sintonizarem essa frequência. Desde ganhos financeiros inesperados até a conquista da independência financeira, as histórias de sucesso destacam o impacto poderoso do alinhamento com a riqueza do universo. O universo está pronto para enviar grandes quantias de dinheiro para você? A pergunta é, você está pronto para recebê-lo? Ao simplesmente ouvir esta frequência poderosa, você pode desbloquear o fluxo da abundância e atrair oportunidades financeiras significativas para a sua vida. Abrace o poder transformador do universo, defina suas intenções e observe como grandes quantias de dinheiro começam a chegar até você. Apenas ouça e deixe o universo fazer sua mágica. O poder do universo está ao seu alcance. Aproveite-o e permita que a abundância flua em sua vida. Se esta mensagem ressoou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais conteúdos poderosos como este. Juntos, podemos sintonizar com o universo e manifestar a vida que desejamos.